Como bônus da nossa aula 2, eu vou explicar uma outra técnica bem marota, que a gente pode reaproveitar a chamada de uma função, no caso, se ela estiver sendo chamada duas vezes ou mais vezes, e ela está passando um valor para o seu parâmetro, dependendo de algum teste lógico, Então, o que nós podemos fazer para, vamos dizer assim, diminuir o código ou reaproveitá-lo um pouco mais? Olha só, aqui comigo, então deixa eu comentar essa função e deixa eu comentar essa aqui. Então, perceba, quando você tem a mesma linha, em mais do que lugar no seu código, muito provavelmente você pode fazer algo para reaproveitar isso, certo? Então, acompanha comigo aqui, eu vou retornar como resultado dessa função getCyperSharkCode, o quê? A chamada da minha função getCyperSharkCode, certo? Porém, qual é o valor que eu vou passar como parâmetro para essa função? Eu vou passar ou o x mais 13 ou o x menos 13, apenas dependendo se o x que entra na função do getCyperSharkCode, ele é menor que n, então o valor que vai ser passado por parâmetro para a função getCyperSharkCode vai ser isso aqui, e se for maior do que n, vai ser passado esse valor aqui. E sim, nós estamos fazendo esse teste, dentro do parâmetro da função do getCyperSharkCode. louco, né? Você já tinha visto isso, já tinha usado em algum trabalho no seu dia a dia, essa forma de reusar uma chamada de função e apenas, então, fazer o teste para qual o valor será passado dentro do próprio parâmetro? O quê que você achou dessa técnica? Mas calma aí, deixa eu mostrar uma outra coisa para você, então, para você ficar um pouquinho mais feliz, tá? Eu fiz esse código do Hot como um código mais genérico, tá? Do que esse nosso final, por quê? Se você pensar que essa função, né, nosso Hot13, ele faz o quê? Basicamente vai criptografar, entre aspas, tá? Um MyStream, certo? Porém, ele utiliza esse valor do 13 aqui como a nossa base, certo? Por quê? Então, o 13 é utilizado para você subtrair o X ou adicionar, né, na posição do X. Então, nós estamos lembrando que, basicamente, é como se nós estivéssemos falando que ou ele anda 13 posições para trás ou 13 posições para frente, beleza? Então, se você pensar assim, pô, eu poderia generalizar essa função Então, para que eu pudesse passar, então, esse valor que eu gostaria que fosse, por exemplo, o meu meio, então, o valor base, né, para essa minha cifra. Então, como é que nós poderíamos fazer uma coisa dessa? É bem, bem simples, ó. Então, a primeira coisa que você deve pensar é criar uma Closure em cima dessa função do seu Hot, para que a primeira chamada da função, então, seja esse valor que você gostaria de passar, como se for o tamanho da nossa cifra, certo? Então, nesse caso, 13. Depois que você chamar essa função passando, ou 13, então ela vai retornar para você uma outra função, certo? Que vai receber uma String e aí sim vai fazer o resto da nossa lógica. Outra coisa que eu adicionei no meu código foi essa... Eu forcei, no caso, então, a String de pirar maiúscula, por quê? Porque o código que foi utilizado só funciona com letras maiúsculas, certo? Então, quando eu testava com o Suíça Minoso, não fazia porra nenhuma. Agora já faz, tá? E aí, depois, o que nós fazemos, então? Nós vamos utilizar o Split para quebrar essa String em um Array e cada posição desse Array é um carácter que faz parte dessa String, certo? Por isso que eu passei essas aspas vazias. Então, ele quebra por todos os caracteres que existem na String até os espaços, tá bom? E aí sim, pois que a gente tem esse retorno do Split como um Array, e nós podemos utilizar a nossa função de Map, como você já sabe, também irá retornar um Array novo para que nós possamos, então, encadear nessa função do Reduce, que chama a minha função do Cypher. Então, ele vai reduzir para a cifra, passando o tamanho dessa cifra que nós iniciamos com 13. E o valor inicial do Reduce é uma String vazia, pois nós queremos que o resultado seja a nossa frase criptografada, correto? Bom, então, como é que você começa a ler um código desses que é um pouco mais funcional? Não é de cima para baixo, tá? Claro, você pode começar lendo de cima para baixo para ver quais são as definições das constantes, das funções, etc. Porém, a execução desse código começa de baixo para cima. Certo? Então, aqui a primeira chamada, aí depois o que nós vamos fazer? Segunda chamada, que eu vou passar a minha String para cá, certo? Para o hot 13. E aí, eu vou chegar nesse meu método do charcode, e o que eu vou fazer? Então, eu vou mapear para os códigos dos caracteres que eu tenho nesse meu Array, certo? Então, vamos ver aqui o meu to charcode, Então, o charcode, o que que acontece? Ele está no map, certo? Então, no map, nós temos três parâmetros, nós podemos passar de um a três parâmetros normalmente. O primeiro parâmetro do map sempre será o elemento em que ele está iterando naquele momento. O segundo parâmetro é o índice, ou a posição, em que se encontra essa iteração, correto? E o terceiro parâmetro, então, na verdade, é o próprio Array que foi passado por, por, foi utilizado no map, não foi passado por parâmetro, é como se fosse o this desse Array do map, certo? Então, até aqui, ó, esse str aqui, não está legal, eu não deveria chamar str, eu deveria se chamar ar, porque é um Array, certo? Se eu estou utilizando o map, o terceiro parâmetro é um Array. E aí, eu vou utilizar a função de join desse Array, que é para quê? Para pegar todos os valores do Array e transformar em uma string, certo? E aí, com isso, eu posso pegar o valor de cada caractere que temos então, nesse string. Vamos ver como que era esse código aqui, no nosso antigo. Era isso aqui, ó. Certo? Então, ele estava dentro desse for aqui, ó. Está vendo? Nesse share code é. E ele só funciona, óbvio, com strings. Então, por isso que eu converti um Array para, mas possamos, então, pegar o valor de cada caractere, tá certo? Então, olha só. Já, já, diferente do nosso refatorado ali, está alto, certo? Então, beleza, ó. Eu mapeei os meus códigos, beleza? E aí, vou chamar a função do Reduce, que executa o ToCypher, que é o quê? Essa nossa função aqui, logo acima. Onde eu passo, então, o meu tamanho, a minha cifra, que sei que, no caso, é 13, certo? Então, chega aqui, 13. E ela vai responder uma função que será executada, então, pelo Reduce, onde esse primeiro parâmetro resulte, é exatamente essa string vazia, que inicia com a string vazia, correto? O X é o nosso, é o nosso elemento atual, é a posição que o Reduce está iterando naquele exato momento, certo? E o I é a nossa posição, o índice de onde nós estamos naquele momento. E aí, o que eu faço, então, dentro desse Reduce? Eu retorno a chamada dessa função Add e eu vou passar como parâmetro dessa função Add os seguintes, dois valores. E olha só, vamos ver o que tem nessa função Add antes de tudo, certo? Na minha função Add, eu tenho um elemento e eu tenho uma lista. Onde eu vou querer concatenar na lista esse elemento, olha que simples, tá? Então, vamos lá. Então, no meu Add, eu estou passando aqui, ó, esse valor aqui é uma coisa só, tá? E esse valor que vai entrar aqui em Element. Só que olha só o que que eu tenho, o que que é o resultado desse valor. É a chamada da função CypherDisc, eu passo duas, na verdade, passo duas chamadas, CypherDisc, olha só, então, vamos ver aqui, ó, CypherDisc, tá? O CypherLength e o meu X, e eu passo, olha aqui, o IsSpace, tá vendo isso aqui, ó? IsSpace, tá? Para quê? Para testar se ele tem um espaço ou não. Veja o que legal? E aí, e aí, o que que acontece? No meu Add ainda, eu tenho que passar a minha lista que vai ser aí concatenado, certo? Nesse caso, a minha lista é o Result, que é o resultado do nosso Reduce, E aí, o que que eu tenho, então, na minha função CypherDisc? Basicamente, é fazer a conversão daquele caractere para o caractere que nós queremos a partir da nossa cifra. Então, olha aqui o que que eu faço. Eu vou fazer a chamada, aquela função GetSharCode, como eu mostrei anteriormente, certo? Porém, eu testo se ele é um espaço, esse tipo aqui vai ser um espaço, só que, olha só, eu não estou chamando a função IsSpace, porque aqui ele já está fazendo essa chamada da função, certo? Ele já chama essa função aqui, tá bom? Então, ele chama essa função aqui, ele vai passar um True falso, tá certo? E aí, se for um espaço, eu só pego o código do X, certo? Para a gente manter. E se não for espaço, então, eu vou passar meu CypherLand e o meu X para a função GetSharCode for Cypher. Para quê? Porque é nela, então, que eu faço o teste se esse valor, se esse caractere, está dentro da nossa faixa do A, papel Z, certo? Se ele estiver, então, eu vou pegar a posição do X, passando esse CypherLand novamente, por quê? Porque eu não estou utilizando um valor global aqui, tá? Então, por que eu estou sempre passando esse valor para as outras funções até eu chegar onde eu quero utilizá-lo? Porque eu estou injetando esse valor, tá? Não existe uma forma de eu utilizar dentro de uma função, vamos dizer, pura, no JavaScript funcional, que eu utilize um valor que seja fora da função, que seja fora do escopo dela, tá certo? Então, é exatamente por isso que eu estou passando esse CypherLand para várias funções, tá? Então, vamos ver aqui o que nós temos nesse meu GetPosition. Olha só. Antes, meu GetPosition estava assim, certo? Exatamente daquela forma que eu tinha mostrado anteriormente para vocês ali no refatorado e que nós podemos, então, reaproveitar esse formato. Como? Olha aqui. Essa aqui é um pouquinho diferente da outra. Por quê? O que nós estamos retornando? Nós estamos retornando hoje. menos alguma coisa e o x mais alguma coisa, certo? Então, eu posso escrever essa mesma função dessa forma aqui, ó. Eu vou retornar x mais alguma coisa, certo? Por que eu coloquei o mais aqui no copoamento? Simples, porque mais com menos, vai dar menos, vai dar normal. E aqui, se ele fizer mais com mais, ele vai somar, tá? Então, o mais, nesse caso aqui, ele não vai interferir no resultado final. Beleza? Então, olha só que legal. Isso aqui é o quê? Essa função está retornando x mais cypherlamp ou x menos cypherlamp. Sim, exatamente o que ela está fazendo. Você vai pensar, como é que você deve estar zoando comigo, né, mano? Não deve funcionar essa porra nem por dentro. Putz, então, vamos ver aqui se o bagulho funciona. Opa! E o did, ó lá, funcionou maravilhosamente bem. Agora, se eu trocar o mais por menos, o que vai acontecer? Ah, vai dar merda, né? Olha aí. Você viu? Então, mudou completamente a nossa criptografia, entre aspas. Tá certa? Beleza? Então, e esse tipo de retorno aqui você também já conhecia antes. Eu vou deixar esse, essa função aqui que é mais simples, vamos dizer, essa lista é estudada, tudo bem. Além disso, como a gente viu aquela função is space, correto aqui anteriormente, sempre quando você tem uma função is alguma coisa, é porque você quer testar uma igualdade, você quer testar se aquele elemento é alguma coisa, correto? Então, eu poderia escrever a função is space utilizando uma outra função que é genérica, que é is something. Como assim? Olha só, eu tenho uma função chamada is something. Então, eu posso passar algo para essa primeira chamada, tá certo? E vai me retornar uma outra função onde aí sim eu espero o valor que eu quero testar se é igual a algo que eu passei nessa primeira função, certo? Então, se eu tiver essa função que é genérica, is something, eu posso criar a função is space utilizando, então, dessa is something, passando o valor do space que eu coloquei como uma constante, na primeira chamada dessa função. Beleza? E é óbvio que você pode reutilizar essa função para várias outras coisas. Por exemplo, is, pars, evens, odds, qualquer coisa, né? Você pode, se for utilizar esse mesmo formato de comparação, uma comparação lógica com três e iguais, você vai poder reutilizar essa função de is something em qualquer outro código seu. assim como essa do is a hand que eu já tinha comentado, demonstrado para você anteriormente. Então, eu só quis deixar esse pequeno bônus dessa aula 2 só para nós vermos o quão diferente, como a gente pode fazer certas coisas com o JavaScript que normalmente a gente não utiliza no nosso dia a dia. Também não estou dizendo que isso é a melhor forma possível ou não, tá? Eu só quero mostrar para você que isso também é possível, tá bem? Então, nas próximas aulas a gente vai começar a entrar um pouquinho mais nesses conceitos pesados de programação funcional, tanto que a nossa próxima aula vai ser sobre Immutable Data. Tá beleza? Então, eu vou subir esse código aqui para você e você pode brincar à vontade, estudar em cima desse código, compará-lo entre os outros códigos do Hot 13, beleza? Então, fica por aqui hoje esse nosso bônus, beleza? Então, até a próxima aula. JTS Funcional!